Olá, meus amigos e minhas amigas de São Bento do UNA. Hoje, sábado, 11 de abril, às 14 horas. Infelizmente, venho aqui comunicar a vocês que nós tivemos o primeiro caso de coronavírus confirmado no nosso município. O paciente que está em isolamento domiciliar há 10 dias foi feito o teste e nós acabamos de receber esse teste positivo. O paciente passa bem, está estável e está sendo monitorado e acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Peço a cada um de vocês que permaneçam em suas casas, que permaneçam com isolamento social. Evite agora na Semana Santa fazer visitas aos seus parentes e amigos. É muito importante o isolamento neste momento. Agradeço a cada um de vocês a compreensão e peço que Deus possa nos proteger e nos abençoar. Muito obrigada.